Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone E olha só, eu sempre prometi que eu ia compartilhar tudo que eu recebo aqui de promoção com vocês E não deixo de fazer isso sempre e principalmente quando tem algumas promoções que são de datas comemorativas Tem bastante coisa interessante lá pra gente dar uma olhadinha E dessa vez quem mandou uma série de cupons de desconto aqui pro canal foi o Gearbest O Gearbest já mandou muito produto, já mandou produto bacana, já fiz muitas análises de coisas que eles mandaram E eu recebi uma série de cupons de desconto pra ser utilizado nessa semana Do dia 5 até o dia 7 de fevereiro É a promoção de carnaval que eles estão fazendo, especificamente aqui pro mercado brasileiro Os links todos estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá pessoal? E o que que tem lá? Tem celular, tem notebook, tem drone É óbvio, senão eu não ia compartilhar aqui com vocês se eu não tivesse promoção de drone Tem bastante drone bacana, com preço convidativo, com preço bem interessante E tem também impressora 3D, tem acessório, tem uma pancada de coisa Então aqui na descrição do vídeo tem os links dos itens que eu achei um pouquinho mais interessantes Dos cupons de desconto que eles mandaram E também tem o hotsite da promoção Então se você quiser dar uma olhada, se você tiver interesse Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo Tem uma série de links pra vocês olharem lá Beleza? Aproveitando pessoal, tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal E ainda não é inscrito no canal Então se você tá gostando do conteúdo, se você acha que o conteúdo é interessante Considera se inscrever aqui no canal, tem muita coisa interessante E aproveita também, quem ainda não marcou ou se o YouTube acaba removendo a marcação Tem aquele sininho do lado lá da inscrição que é pra você ativar as notificações Ok? Que às vezes o YouTube vai lá e remove as notificações Então aproveita, se você tem interesse em se inscrever, se inscreve no canal Marca o sininho pra receber as notificações Não esquece de deixar o like aqui no vídeo Se não gostou também, dá o like, também não tem problema nenhum Beleza pessoal? Então é isso daí Hoje é o segundo vídeo já que eu tô soltando hoje Amanhã tem mais dois E lembrando que teve mudança aqui no canal E a partir de agora tem vídeo diário, tá? Lembra o que eu falei No vídeo de hoje de manhã Quando tiver ainda no calendário escolar Que eu tô levando meus filhos todos os dias pra escola cedinho Eu vou fazer um vídeo todo dia Tirando dúvidas, dando opinião Sanando algumas dúvidas de vocês E falando sobre vários assuntos Beleza pessoal? Então é isso daí Vídeo curto, vídeo rápido Só pra dar o recado e compartilhar com vocês As coisas que a gente recebe aqui Um abração e até amanhã